Se tem vaquejada, nós tá colado Se tem burro e derruba, nós é vaqueirão Em todas as farras também tô pegado É cachaça, mulher, forró e paredão Eu tô com uma morena e uma loira do lado A mulher já tá irada, mas tem broca não A vida é só um, a melhor estraga É meu estilo de vida, é minha profissão Mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, nós votos de não Mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, nós votos de não Tá ligado, para eu te criticar Morrendo de inveja, queria ataque no meu lugar De cordão de ouro, 18 quilates E no meu caminhão hoje é open bar Caminhonete do lado, cavalo selado O uísque do caro, nós vem pra bota Paredão ligado, as gata dançando Mas eu tô avisando, eu não vou evitar Mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, nós votos de não Mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, nós votos de não Deixa eu dar nois que o papai E se tem vaquejada, nós tá colado Se temor, é culpa, nós é vaqueirão E todas as farras, também tô pegado É cachaça, mulher, forró e paredão Eu tô com uma morena e uma loira do lado A mulher já tá irada, mas tem bronca não A vida é só um, a melhor estraga É meu estilo de vida, minha profissão Mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, nós votos de não Mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, nós votos de não Putra ligado, o varo te critica Morrendo de inveja, queria ataque no meu lugar De cordão de ouro, 18 quilates Mas no meu caminhão hoje é open bar Caminhonete do lado, cavalo selado O uísque do caro, nós tem pra bota Paredão ligado, as gata dançando Mas eu tô avisando, eu não vou evitar Ô mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, nós votos de não Ô mulher, não fica com raiva Tô na vaquejada, nós votos de não Tchau! 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 Tchau!